Nasce das cinzas, eu nasci no teu amor Tu és meu guia, meu abrigo, meu salvador Caminho escuro, mas tu és minha luz Traz espaço em ti, eu sou um intruso Suave melodia no meu coração Teu amor, minha música, minha oração Nas sérias lutas, nunca estou sozinho Com tua graça, sempre no caminho Teu nome, meu refrão, minha canção de amor Me inspiras, és meu mentor Te adoro, Senhor, oh, como é bom Sentir tua presença, calor de verão No vale da sombra, sinto teu abraço Teus braços fortes me tiram do fracasso Em cada batida, levo tua mensagem Nos versos e rimas, tua passagem Teu amor romântico, doce melodia Faz minha alma, faz minha alma, cantar em harmonia Quando caio, tu me levantaste Tua palavra, meu escudo, me arraste Teu nome, meu refrão, minha canção de amor Me inspiras, és meu mentor Te adoro, Senhor, oh, como é bom Sentir tua presença, calor de verão Teu nome, meu refrão, minha canção de amor Me inspiras, és meu mentor Te adoro, Senhor, oh, como é bom Sentir tua presença, calor de verão Oh 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 Legenda Adriana Zanotto